O Bicho no Bicho do Bicho É isso bicho, enfia no bucho, bicho Ser cada um luxo, mas essa vida é um lixo Amatura de bombeiro é rodízio de carne Mas se a Amazônia é queimada, não dispara o alarme Não entende, não sabe que filho levou o boi Bota a culpa no governo e traz filé pra doce Pra depois levar a sua vidinha de sempre Pagar de concurseiro pra virar tenente Mas não invente opinião se nem sabe do assunto O defunto no teu quarto agora é teu presunto Eu presumo que também faça piada de lourão Mas a Amazônia não, é tua manjedoura Que vai te cercar, te alimentar em vício Te diplomar com pedigui pra te deixar omisso Ouriço de castanha, grudo colarinho Teu fumi da top e presta a ponta do focinho Faz carinho no animal que ele até se sente De cordão pingente, parece até que é gente Enferno no bucho, bicho, esse bucho é o bicho O bicho no bucho do bicho É o bicho É isso bicho, enfia no bucho, bicho O cercado é um luxo, mas essa vida é um bicho Enferno no bucho, bicho, esse bucho é o bicho O bicho no bucho do bicho É o bicho É isso bicho, enfia no bucho, bicho O cercado é um luxo, mas essa vida é um bicho O bucho do bicho com massa especial Chá de chicória, bubuia com um pouco de sal Leva um animal pra passear lá nos bilhares Metido a besta, becado por lá, tem as milhares Nos ares do manão, arachope, vai se distrair Esquecer que a tua raiz veio da panaí Se o que alimenta por aqui é dega Bernardino Ou a sobra da feira, cebola e pepino Penino, dá no meme, é tudo saco de babuja Na verdade, por instinto, muitos se iludem Você não muda se tu usa lupa, tilibis Ou se do cento é trinta, conta a tua calça de giz No fim de tudo a tua carne, eles vão enlatar E pendurar a tua cabeça na parede do bar Transformar uma mentira em verdade intensa Que índio não tem sangue, que animal não pensa Esse é um bucho, bicho, esse bucho é o bicho O bicho no bucho do bicho, é o bicho Isso, bicho, enfia no bucho, bicho O cercado é um luxo, mas essa vida é um lixo Geralmente os problemas psicosomáticos São oriundos da cultura de massa E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Difundidos pelo circo midiático Está contribuindo com sua parte Geralmente Para o nosso belo quadro social Em mentes estáticas O cercado é um luxo, mas essa vida é um lixo Tchau, tchau Tchau